oi pessoal tô aqui com moradores ribeirinhos do acaraú o rio aqui do Guarujá e nós viemos ver a situação do lixo do plástico de tudo que tem aqui nesse mangue e não deveria estar aqui não tá não tá fácil tá triste ver tanto lixo olha aqui lá na margem esse é um pedaço que nem tá tão sujo gente cada ação conta cuide do seu lixo cuide da tampinha a garrafinha do saquinho plástico de destino correto ao seu lixo nós estamos agora em meio a uma pandemia e o que as autoridades estão pedindo higiene bom o meio ambiente também está tendo uma pandemia está morrendo e a higiene tem que ser produzida por nós vamos lá vamos se mexer vamos fazer alguma coisa cuidar do nosso lixo higiene para salvar o meio ambiente também e aí e aí e aí e aí e aí